Fala galera! Começando mais um DASHU vídeo com Easy Criptomoedas! Galera, beleza? Eu sou o DASHU, já começando mais um vídeo aqui para vocês. Antes de mais nada, já deixa o like, já compartilha, já se inscreva, ativa o sininho para não perder as dúvidas e qualquer dúvida aí nos comentários vem comigo, vem com o DASHU galera! E olha só, vou estar trazendo aqui mais um vídeo sobre o Doge Click Boot aqui do Telegram, sensacional, há bastante tempo aí pagando certinho e muito fácil da gente estar faturando. Então aí, vocês vão entrar no link, vai estar aí na descrição, já vou dar de cara aqui para participar aqui desse boot aqui do Doge Click Boot do Telegram e aí aqui na interface vocês vão apertar em menu, apertando em menu vai ter aqui as opções onde tem Visit Sites, que é aqui onde a gente vai estar faturando os Doge. Simplesmente, vê que aqui você aperta em GoToWebsite, aperta aqui, abrir esse link, ok? Vai abrir outra aba, olha só aqui... E vê que os segundos já começam a contar aqui, olha só, entrou aqui no boot, vamos ver aqui, já começa a contar e já foi ganho, certo? Nem precisei ver, já ganhei 0.0040 Doge. Então aí vou de novo, e aí é só ir fazendo aí, vou apertar em GoToWebsite, abrir, ele vai carregar aqui e aí o anúncio aqui já vai começar a contar os segundos, seriam 10 segundos e aí ele mesmo automático já faz aí a recolha desse valor, olha só, já ganhei mais 0.00312. Aqui em Balance, se apertar em Balance já vem o valor, já estou 405.9416, muito top mesmo aí, esse boot aí que é muito bom aí, muito usado, certo? E tem outros também, eu vou fazer o saque aqui desses 405 Doge e tem outros boot também da mesma família aí, ó, que é o ZEC Click Boot, é o LTC Click Boot, é o BTC Click Boot e o BCH Click Boot. Todos esses pagando certinho, eu vou deixar todos os links aí na descrição pra gente tá faturando. Então aí pra gente fazer o saque, é o mesmo procedimento também, tanto de ganhar quanto de fazer o saque, o Withdraw nesses outros boot, certo? Então aí a gente vem aqui em Withdraw, ó, vai, aqui eu quero esse valor, vai pedir a carteira do Dogecoin, eu já tenho aqui minha carteira da Atomic, copiei, colei e vou enviar, ele vai perguntar a quantidade, dado o mínimo é 2,2 apenas, eu tenho 405, ó, eu vou sacar tudo, 0.9416, vou apertar aqui em enviar, e aí, ó, foi feita, perguntando aqui se você tem certeza que é esse valor aqui, ó, xuxu xuxu e xaxaxá, confirmar, vou apertar em confirmar, tem esse fizinho aqui, ó, você tá enviando, e aí foi feito e te dar e vamos só aguardar aqui receber na Atomic, que tem o histórico, ó, das suas transações, já fiz de 5, de 5, 237 e agora de 405, certo? E aí já envio aqui pra minha carteira, e aí é só a gente aguardar aí, eu vou aguardar aqui pra trazer a prova de pagamento já com vocês, e todos os outros também já tem as provas de pagamento, e aí em vídeo sequência eu trago sobre os outros boots também, galera, então aí, vamos ver quanto é que vai dar esse valor de 405, 2, ó, 405, 2, 131 reais aí, com 2 e 1 aí, show de bola, certo, galera? Não mais, é isso, espero que tenham gostado, galera, já recebi aqui bem rápido mesmo aqui na Atomic, 405 Doge, galera, olha só aqui, eu tenho aqui em Doge, ó, e olha só aqui, ó, já tem transações, 405 aí recebidos, galera, show de bola! Então já que eu tô com esse dedo do like, compartilha aí, falora, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho e falora!